Muito bonita, muito linda. Fomos descobrindo que tem bastante história, muita cultura. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero levar vocês para conhecer 5 lugares que todo mundo que mora aqui ou que vem visitar João Pessoa tem que conhecer. Começaremos nada mais, nada menos que por onde a cidade foi fundada. Isso mesmo, o Centro Histórico de João Pessoa. Então, vem comigo nessa aventura. Essa é a igreja de São Frei Pedro Gonçalves, que fica aqui no Centro Histórico de João Pessoa. É uma igreja que conserva bem a arquitetura original, né? Trai bastante turistas. Essa galera todinha que vocês estão vendo aí transitando são turistas que vêm de outras cidades, outros estados e até de outros países. Outro local também bem famoso e antigo é o Hotel Globo. Esse aqui que a gente está vendo agora a entrada. Essa é a porta principal. Tem esse anexozinho aqui, ó. Esse coreto. E é daqui que dá para ver o rio Sanhauá, que é aquele ali, ó. Foi a partir deste rio que João Pessoa começou a nascer, a ganhar vida. O que você acha da cidade de João Pessoa? Muito bonita, muito linda. Estivemos descobrindo que tem bastante história, muita cultura, muito lindas playas, muito lindas. A verdade. Você acha que você vai voltar? Sim, realmente sim. Além disso, depois vamos ir a outros destinos. Aqui, Piba e Natal, mas nos surpreendeu João Pessoa. O Parque Solão de Lucena, também conhecido atualmente como Parque da Lagoa, é um local onde as pessoas, tanto de João Pessoa, quanto as que vêm visitar aqui a cidade, se encontram para bater um papo, para relaxar, enfim. É um ponto turístico muito, mas muito badalado aqui da cidade. Vira João Pessoa e não visitar um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. é mesmo que não ter pisado o pé aqui. Esse é o Farol do Cabo Branco, que fica localizado no ponto extremo oriental das Américas. O busto de Itamandaré fica entre as duas principais praias aqui de João Pessoa, que é a praia de Tambaú e a praia de Capo Branco. As duas são conhecidas internacionalmente. E aí E se você quiser conhecer um pouco da riqueza, da cultura aqui do povo da Paraíba, não pode deixar de visitar o mercado de artesanato paraibano. Quem sabe você não aproveita e ainda leva uma lembrancinha pra você ou pra presentear algum amigo. Enfim, amigos, e com isso concluímos mais um vídeo. Foi muito bom mostrar esses cinco pontos turísticos aqui de João Pessoa. Agradeço a você por ter assistido até o fim. Se gostou, já deixa o like pra me ajudar. Se inscreve no canal se você é novo pra não perder mais nenhum vídeo. Aproveita também e já deixa o teu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou desse vídeo e também sugestões para próximos vídeos. Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado, porque pra mim foi uma aventura maravilhosa. E assim eu me despeço de vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima aventura. Tchau!